E aí o moca se tem rapaziada todo mundo todo mundo se tem aqui ó todo mundo se tem deixa eles entrarem a barata não é smoke ó já vai ter que já toma relaxa já tomou já tomou já tomou CSGO.net ao depositar utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus CSGO.net melhor site para você abrir caixas e ganhar skis de CSGO com o cupom DOG você ganha 40% de bônus no mês passado eu sortei 5 M9 Dopplers para quem utilizou o cupom DOG e eu prometo que nesse mês o sorteio será ainda melhor se você não curte abrir caixas eu aconselho Insane.gg com calma e sabedoria você pode multiplicar as suas skins para o primeiro depósito o cupom CACHORO1337 você ganha 100% de bônus para mais depósitos o cupom DOG 30% de bônus mês passado eu sortei 3 facas Marble Fade para quem utilizou um dos meus dois cupons aqui no Insane e mais uma vez eu prometo um sorteio ainda superior o melhor rapaziada é que agora você consegue me apoiar em todos os sites parceiros e participar de sorteios tudo por um site CACHORO1337.net aqui no site você tem acesso rápido a todos os sites parceiros para utilizar o meu cupom e logo abaixo link direto para participar de todos os sorteios CACHORO1337.net link na descrição rapaziada vamos lá mirendezinho eu tô aqui com caps, poletes, rage e por último mais ou menos importante rapaziada presta atenção aí ó mano a gente vai no shill B eu vou fazer uma granada eu vou falar onde estão os manos fechou vamos no shill, vamos no shill, vamos no shill, vamos no shill, vamos no shill marca a ratinha, marca a ratinha relaxa, relaxa eu tenho que jogar no lugar estratégico ó aqui bagulho mano vai caps afobou mano cadê a RIA divisão? tá no forest boa boa é isso, é isso, esquece coloquei uma atrás aqui pra ver se vai ter costa já tem que firmeza mano ó ó que firmeza a costa ferrou vou cruzar a bang ferrou, tá costa, tá costa tá costa, tá costa ai você é louco great jogou, jogou vamos fazer a mesma coisa mano B aí quando a granada explodir, vocês pegam a informação e ruxa não ruxa antes, caio emocionado não banga, não banga nada só vamos na calma deixa ela explodir olha o rato aí ô polex pra nós, você que gosta a gente vai saber se é stack aqui já imagina, já pega todos de uma vez tem, tem sombrinha, sombrinha sombrinha L, L tem peguei, ferrou ferrou, tem L, olha o time ajudando L Boa Felipe é isso esquece 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 mano, joga aí marcando aí mano, vem comigo palácio só quero um palácio comigo a gente vai saber se os caras vão ruxar em cima ou nem mano, pior que eles conseguem ver tá ligado eles podem fugir ó, eu vou tentar pegar a informação aqui pra vocês rapaziada ela não explode no ar ela não explode no ar não ó, ninguém em cima palácio joguei uma lá embaixo da areia joguei a cabecinha ó prefirezão do caramba mano ó, joguinho jungle ou a great jogou em great tá CT nossa, pareceu que foi ela mano, caralho eu acho que dá pra eu fazer uma que vai cair dentro do bomba então fica na boca do palácio e boca da caverna deixa ela estourar tá ligado e já era eu vou tentar fazer uma mano se liga, se liga eu sei que mano se eu cravar aqui e cipar ó, fiz uma que não sei onde vai cair mano cabecinha tem baixo da cabecinha CT cê é louco essas bang estão como, maluca deixa pro pai deixa pro pai guardou isso sim mano, eu acho que ele guardou sei lá onde foi parar esse maluco ó, galera faz o seguinte eu vou dropar uma aqui pra vocês joga lá na B que eu vou tentar varar da madeira joga na B joga na B que eu vou tentar varar pela madeira tomara a scan joga a B joga a B eita tomou do smoke ó meu Deus que frimesa ó meu Deus joga de novo joga de novo isso deixa aparecer que eu pego nossa que frimesa mano mano tem van tem van tem van bode sombra que isso tá sombra não é sombra é isso cê é louco aqui ó pode pegar tudo aqui ó só que tem que pegar ela some depois de um tempo eu acho é foda é ele não fica parado depois né ó subiu eu já vou pegar a informação ele vai puxar antes ó desceu que firmeza mano ó o Felipe querendo inventar será que cai mano joga que caiu Felipe jogou muito jogou muito cê é louco mano o cara é foda patroa passando no meio maluco aqui mano vangaram bem demais o meio nossa ele tomou de algum lugar véi nossa timing perfeito ó vamos ver aqui pior que o bagulho tá Tani Stark né parece que ela tá Tani ó que foda mano muito fofo véi muito fofinho mano muito fofinho véi o cara tava paradinho congelado véi beleza galera conseguiu uma boa jogada de TR vamos perder todos aí joga só de glock desafio glock rush a todo round tinha que ter uma boa ideia que isso guys onde 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 deixa eu ver se tem alguém em costa calma aí que eu tô verificando se tem alguém em costa rapaziada nada em costa oita porra o delphi esquece cê é louco cagão a única desvantagem dela mano é que ela não tá bela né ela não tá bela é mas aí senão ela não explodiu olha que frimeza ai que safado a gente precisa achar um lugar mano bom pra varar véi mano cê já perceberam que cê peraí eu tenho um ponto interessante aqui uma discussão para levantar já perceberam que cê você fala demais amigo como que não varou mano tem ct tem ct cê é louco esquece clica só clica ele tá me esperando aqui já ele tá cravado em tudo não morreu não filho da p*** cê é louco pai oxe 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 tá louco mano ele é muito ruim véi cê é louco pai vamos deixar eles fazerem esse último pelo amor véi eu vou fazer eu vou fazer o varado do meio ó ó ó ó ó calma aí calma aí calma aí calma aí calma aí que eu vou pegar o L mano é muito forte isso véi juro ela caiu lá dentro mano isso é muito forte véi tá aqui ai ct e jungle ai tomei bora 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 ó rapaziada vamos jogar safe vamos jogar todo mundo junto pegando informação todo lado a gente joga ali tipo na caverna se a gente vê que não tem pega uma aí ó joga palácio uma joga palácio joga caverna tem como cê é louco tá com caso de B caso de B tem como tacar por aqui ó God filha da mãe me viu mano eu roubei esse round aqui que eu tô sentindo que vai ser pra lá joga joga caraca ficou muito fofo mano foi muito fofinho foi muito fofinho foi muito fofinho foi muito fofinho esse mano ó tá tetris ó cê é louco é é é realmente muito forte smoke a ct rapaziada ó todo mundo todo mundo ct aqui ó todo mundo ct deixa eles entrarem em ar parado ensinando na smoke ó já vai ter aqui já já toma relaxa já tomou já tomou já tomou já tomou já joguei outra tem mano tem tetris tem tetris tetris ainda mano vai lá cala palácio na faca tem aqui ó tá lá tá revelando mano vai tomar de busca vai tomar de busca mas é uma da busca pai ó tá aqui ó eita dentada tetris eita 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 4 5 tem que usar no momento mano certo da negueve ah tocando negueve do fogo tocando negueve do ultimo vídeo ah cê é louco mano eu vou ver se tem rato ponte da visita do lugar opa acabou vou jogar lá no fundo vai filhão relaxa fudeu vou jogar mano na B olha esse maluco velho para venho para venho ah não aí ele foi muito aí ele foi um filho da p... vamos jogar essa porra aí rapaziada deixa eu ver aí que eu saldo esse bagulho tá ligado cês não tão tão não mano bora oh oh tem um tapete é só um troco já foi já foi rato 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 calma aí rapaziada calma aí rapaziada cês tão no afobes cê é louco caraca pior que tem mesmo velho 3 ratos viado como assim mano cê é louco é isso esquece rapaziada rapaziada esse foi o competitivo jogando com a granada de ohack 31 kills tá ligado mano diferenciado lembrando que essa granada já existe no CS eu acredito que tenha colocado em alguma operação pra enfim eu vejo em mapas de e raio em si então eu trouxe algo já do CS pra um outro modo do CS que é o modo mais popular e competitivo valeu caps valeu great valeu felipeira e polex valeu valeu lembrando todos os dias dois vídeos novos aqui no canal se você curte um conteúdo de qualidade eu recomendo aí o canal de todo mundo incluindo o meu principalmente as rapaziada tamo junto eu e eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo no canal com o chão 337 valeu